Oi gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o cantor e compositor Miocinho, em mais um conteúdo do projeto Pele Preta. É isso mesmo, e hoje nós vamos falar da beleza negra, negros lindos, né? Como todo mundo sabe, é um assunto também muito delicado, e nós temos sim várias pessoas negras, lindas, e isso que importa para a gente no momento. Eu fiz alguns estudos, alguns rascunhos aqui para a gente poder falar a respeito. Então, acompanha nas redes sociais, toda segunda-feira eu solto o conteúdo que nós vamos falar, né? E nessa semana nós vamos falar sobre isso, sobre beleza negra, negros e negras lindas. E eu fiz um rascunhozinho aqui para a gente exaltar um pouco da beleza negra. Hoje nós temos produtos de beleza para negros, específicos para negros. Uma das mais importantes, pelo menos a qual eu alcanço, é a beleza natural, né? Tem produtos para cabelos, e isso é muito importante. E nós temos também vários salões afros para cabelos. Esse cabelo quem fez foi a dama da Ouro Negro, em Tabatinga. Então, nós temos vários salões especializados em beleza negra, em cabelos negros, produtos de beleza para negros. Isso também fortalece o nosso movimento. E falar em beleza negra, a gente não pode deixar também de exaltar os modelos, né? As modelos, os modelos negros que nós temos. Acho que a principal modelo negra que nós temos no mundo é a Naomi, né? A Naomi Campbell foi e é a maior referência de modelo negra que nós já tivemos. Fora ela tem também a Chanel Eman, e também tem o Jordan Dunn, né? Tem alguns negros que sobressairam como modelo internacional. Mas nós temos também modelos nacionais, como a Laís Ribeiro, a Samile Bermanelli. Tem outro também, a Samila Carvalho, entre outras, né? Que a gente também exalta muito. Isso, isso para a gente é muito importante, ver um negro num patamar de beleza lá em cima. Isso para a gente é muito importante. E esses negros que eu falei são missis. Então, isso para a gente é muito, muito importante. Emanuela de Paula, né? Nós temos também nossa missis, enfim. E a beleza negra, as pessoas têm que entender que ela não está só nas curvas do corpo, né? As pessoas têm que desconstruir um pouco esse lado que o negro tem que ser sempre pelo lado sexual. Bunda grande, peito grande e tem que ser para sexo descartável. Não. Nós temos realmente uma beleza muito, muito, muito forte das curvas, da estrutura corpórea. Isso é muito importante para a gente. E realmente é bonito de se ver, mas a gente tem que desconstruir um pouco de que a mulher negra com curvas boas, bonitas, é produto de sexo. Ou o homem, com corpo de guio, másculo, seja ou esteja vinculado ao sexo. A gente tem que desconstruir isso aí. Falando nisso, a sensualidade por si só, ela é bonita em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer corpo. A sensualidade por si só já é bonita de se ver. O tal do vulgar, né? Do vulgar, é vulgar em qualquer corpo. A sensualidade também cabe em qualquer corpo. Seja em uma pele preta, uma pele branca, uma pele parda, uma pele indígena, enfim. Isso aí já é uma outra situação que a gente tem que parar um pouco de associar sempre isso a uma sexualidade, por exemplo. A sensualidade, ela por si só, ela é muito bonita de se ver em qualquer corpo. E as pessoas tendem a ter padrões de beleza, né? Eu tô falando aqui, né? Da pele preta. Eu vou até abrir um parênteses. Muita gente pensa que padrão de beleza tem de ser só num corpo de guio, como eu acabei de falar. E aquele corpo gordinho, as pessoas às vezes não tem como padrão de beleza. Graças a Deus, nós já temos um outro mercado, né? Um outro mercado que compra essa ideia da gordinha também ser sexy, ser bonita, ser bem vista. Mas isso é só um parênteses, tá? O padrão de beleza do negro é um padrão que a gente mesmo cria. Nós temos esse padrão de beleza natural. E isso pra gente é uma força que nos carrega pra um caminho de descobertas até. Muita gente pensa que, ah, eu sou negro, não posso ser bonito. Eu sou negro, não posso ter um corpo bonito. Ou se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, se eu sou, enfim, alto, se eu sou baixo. Beleza é beleza, em qualquer lugar, em qualquer corpo, em qualquer pele, tá? Então isso pra gente é muito importante também. Nós temos também a negra mais linda do mundo. Em 2018, a negra mais linda do mundo, a Lula Chuiu, ela foi Miss Universo e ela foi negra. Ela foi negra, ela é negra. Então pra gente é um puto orgulho, né? Saber que a Miss Universo de 2018 era negra. Era não, é negra. Ela não guarda aqui, né, até. Desculpa, a mulher mais linda do mundo, né? Que é a Barbie negra, né? Ela não foi Miss Universo, ela foi considerada a mulher mais linda do mundo, tá? A Miss Universo foi em 2019, que foi a sua africana Zozibine Tunze. A Zozibine Tunze que foi a Miss Universo de 2019, né? É considerada uma das pessoas mais lindas do mundo em 2019. Também com a pele preta, graças a Deus. E aqui no Brasil nós temos alguns, né? Quer dizer, temos vários. Eu fiz uma colinha aqui pra ressaltar alguns, né? Alguns negros bonitos, lindos, já que nós estamos falando de beleza. Eu fiz uma colinha aqui, né? Cris Viana, Thaís Araújo, Quitéria Chagas, David Júnior, Sérgio Malheiros, Rafael Zulu, Xerão Menezes, Sérgio Menezes, Aline Dias, Isa, Juliana Alves, Lucie Ramos, Isabel Filardes, Ilde Silva, Negra Ali, Roco Pitanga, entre vários outros negros. Minha esposa, Carol, minhas filhas, as mulheres da minha família. Nós temos vários negros lindos no Brasil, graças a Deus. E só pra finalizar, é tão louco esse... A gente falou de racismo no episódio passado, né? Preconceito, essas coisas todas. Só pra abrir um parentezinho aqui, bem significante, tá? Bem significante. A Rebeca da Silva Mello é um economista que no início desse ano ela foi rejeitada pela cota por ser bonita. Então, a gente se carrega com esse, sabe? Não vou dizer esse fardo, mas a gente carrega essa história de que quando a gente é bonito, a gente não pode ser negro. Ah, pô, é muito bonito. Essa pessoa de cor é bonita, é até bonita. Por ser negro, nossa, é bonita. Balela, tá? Nós somos lindos, nós somos bonitos. Merecemos respeito da mesma forma. E a nossa pele é um... Uma das coisas mais bonitas que eu já vi nesse mundo. Pele preta.